Muitas academias estão pensando, projetando a possibilidade de voltar às atividades no mês de maio, mês que vem. Será que isso é possível? Por que existe essa necessidade? Por que esse apelo? Deixa eu falar com o Clebson. O Clebson Lustosa vai trazer informações para nós. Clebson, muita gente usa as academias de ginástica para manter a forma física, evidentemente que é o objetivo central das academias, mas também como uma forma de socialização, de convivência. Existe essa possibilidade? Qual é o pedido dos donos de academias? Sim, Joel, existe esse manifesto do Sindicato dos Proprietários de Academias do Piauí que desejam que a partir de maio esses estabelecimentos possam voltar mesmo diante desse cenário da pandemia da Covid-19. A gente lembra que o decreto expedido pelo governo do Estado expira agora no final de abril. E segundo esse manifesto publicado pelos proprietários das academias do Estado, é que agora em maio esses estabelecimentos possam voltar mesmo diante de outro decreto, que esse decreto possa se estender, mas que para esses estabelecimentos existe a possibilidade, um pedido deles, que esses espaços possam funcionar. Segundo eles, eles conseguem manter algumas medidas de segurança para os frequentadores. E eles pedem que haja um isolamento de uma forma selecionada, seletiva, das pessoas do público dessas academias. Que, no caso, evitasse a entrada de idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas, que são o grupo de risco do coronavírus, e que as demais pessoas pudessem frequentar esses espaços, caso, claro, seguindo medidas de segurança, de distanciamento e também de higienização dos aparelhos. A gente sabe que essas academias, elas são sempre lotadas, e esses aparelhos de musculação, eles são compartilhados por várias pessoas. Será que eles conseguiriam manter a higienização desses aparelhos para que as pessoas pudessem utilizá-los de forma segura? A gente não sabe. Sobre esse assunto, o presidente, perdão, o Relações Públicas do Sindicato, o senhor De Moneses Ribeiro, ele mandou um vídeo para a gente, reforçando essa informação e esse pedido do sindicato, para que, a partir de maio, as academias no Piauí voltem a funcionar. Vamos acompanhar. Nós, no segmento de academias, também estamos ansiosos para voltar a trabalhar. E passando aqui para tranquilizar toda a população de Teresina, toda a população do Piauí, para tranquilizarem, ficarem seguras, porque existe todo um conjunto de ações que as academias vão adotar para zelar pela segurança de vocês, pela segurança dos clientes. E a gente pensa da seguinte forma, a atividade física é fundamental na promoção de saúde e na prevenção da incidente de uma série de doenças. Então, se a atividade física for executada de forma bem orientada e sistematicamente, certamente você vai colher bons frutos. E as academias estão muito preocupadas com isso. Assim que se encerrar essa quarentena, as academias estão preparadas para receber todos vocês de forma segura e prestar um serviço de qualidade. Além da questão financeira, claro, esses espaços fechados, existe uma dificuldade financeira, uma crise financeira gerada por conta desse isolamento e por conta dessas restrições. Além desse ponto financeiro, o sindicato e o manifesto, como o próprio Relações Públicas do Sindicato tratou, o sindicato também alega essa questão da saúde. Segundo o sindicato, muitas pessoas que estão em casa, pessoas doentes, com diabetes, pessoas obesas, os problemas de saúde dessas pessoas estão se agravando mais ainda por conta da necessidade, da ausência, da carência delas de frequentar essas academias. João Elson. Muito obrigado, Clebson Lustosa. Essa é a posição das academias no estado do Piau.